Quem me viu ontem não sabe como eu tô hoje Tipo Ragnar, hoje, hoje Abençoe o rap pra mim, pra você Abençoe o rap, pra você, pra mim E aí E aí 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 E é morto satisfação Vou lá em outro estado mandar improvisação Esse é o NS e eu mando improvisado Vim lá de BH e eu mato esse rato moldado E entende essa parada que eu cometo desse jeito É conceito não olhar com a cara desse jeito Cê tá muito chafado mano, para com essas paradas Eu acho que nesse seu cristal eu sou papo bravo É pô, eu sou rato safado menor Cala sua boca, tem mais grato É só rato nemo, tu é playboy no colo Olha lá me foto, pô, não fala não Cala sua foto que segue devagarbundo É, subi mundo, freestyle, subi mundo Aí, me consta não, eu tô de força Eu tô te quebrando, cala sua boca menor Meu Deus me agarra, agora cê tá apoiando Espera se você, cala sua foto que eu sou Verdadeiro, eu erro, brecha o carro Tu é tento me ver e me cruzeiro Aí, cê tá ligado, já desce pelo talon Ele foi pro encontro, porque ele desceu Foi pelo ralo, entende essa parada Meu mano, cê é mal bom, lutado Simpatia, freestyle, não te mide futebol É, não sou eu que desci Cala sua boca menor, cê de suprima Sabe o que é que desceu pra lá de casa? As bosta das tuas rimas Que eu falei, sabe aqui? Tu é o free willy Cala sua boca, que é xixilique Cê não mandou aqui no freestyle Ah, o cara tá dançando E eu sigo no freestyle Aqui, irmão, não Aí, olha o cara Pra trás, é sem caô Igual nessas suas rimas, porque vou ter tropeço É, o tempo é assim mesmo Que agora é xixilique Significa cheirador de pô Só atropelando o beat Aí, não atropelaram Xixilique Cala sua boca, tô tomando o cu É, atropelou o beat três vezes Não, na verdade, meu mano, cê é um segundo freestyle E eu não terei um pô Só que eu tô lutado de vibe Que é por isso que eu tô porrado Igual o popô E, entendi essa parada Meu mano, o freestyle no instrumental Ele chega dançando desse jeito Então, tô com o pé Sabe como seria massa? Que menor, teu irmão retardado Essa rima do popô seria massa Se o óbvio não tivesse mandado Aí, para de ficar copiando Cara, sua boca não é idiota Pô, tu tem que parar de pé Cê começa a ser original E para de ser copi Fechou? Como é que é? Quem gostou dessa batalha Faz barulho Aí, família Jovem apenas esse primeiro áudio de lei Quem acha que o RS foi superior Faz barulho e mão pra cima Mas quem acha que o JC foi superior Faz barulho e mão pra cima Tá dividido? JC RF RF Tá dando pra tomar agora RF Com você, Geraldo 3, 2, 1 Um lá, outro cá Tu quer mão? Aí, RF é o primeiro áudio Quem volta é quem? É o JC? É não, é o RF que volta Vou só puxar o vibe pra tu, moleque doido Tô bem geral, bem geral acima Fima Calma, 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 calma Fima, fima Hey, hey, hey Cê é o rap do DF Viva de nascer É o rap do DF Viva de nascer É o rap do DF Viva de nascer Tá viva de nascer Viva de nascer Viva de nascer É, tu falou que é o IBH Que agora eu faço teu fim Não é pedra nos rins É um salve do Crizin Aí eu tô de boa mesmo Que cristalho de vagabundo É, tu é pedra no vins Fumando pedra Debaixo do viaduto Aí no nacional Cala sua boca sem um animal Banda de boa menor Se ele tá chato e não é instrumental É, tu é Roberto Carutal Essa boca é a nossa bruxa Tu é entrar no caldeirão Tiro de brecha Não é de gaúcho Aí eu fumo pedra E mando a levada Eu fumei uma pedra E lancei só umas pedrada Entende essa parada Que eu faço meu camarada Que a rima é bem bolada E ela é muito improvisada Fico olhando desse jeito Falta com respeito Eu mando o cristalho Eu mando no conceito Cê tá ligado mano Que eu faço uma parada Eu vou te ganhar na rima E até nossa junta Foi, foi lá Usando pedra E lançou pedrada Tu não entendeu faz nada No tempo da levada É, tu não sou tuas pedra Que eu é mó vacilão Não mando a improvisa Soltar na lombra da perseguição Calma mano Para com essa parada No sapatinho É uma pedra Eu pulo mais uma pedra No meu caminho Entende essa parada Que eu faço na minha levada Que eu construo minha estrada E se não faz parte da caminhada Eu quero mesmo pular Que agora cê é mó merda Bota de boa menor Agora é muro Custa elétrica Ainda é um presídio Caso da boca Agora tomou meu cu Eu tô da norte azul E o freestyle na bando Ah, me desafiou O freestyle pode ir Quero ver cê pular Pulei cê vai fazer o que? Pusão Cê tá ligado não Manda eu proceder Que eu ato no freestyle Não mando eu errar Ah, pô Tu pulou Tu não passa de uma bota Tu é viadão Pulou direto na vara Aí me corta não Que agora é animal Me encaixa na instrumental Pulou De botar no pau Para com essa parada Seu freestyle é gracinha Você não pula nada Só pula amarelinha Cê tá ligado No freestyle é eterno Amarelinha o caos no céu E eu te mandei pro inferno É, desse jeito Que vem de baixo Não te atinge Eu tô de bom parceiro Freestyle é a speed Cê não pegou meu mano Que agora eu sou verdadeiro Nada te atinge Então vai lá sentado Formigueiro Eu não falei isso Que rima decorada Mano, é sério Para com essas paradas Cê tá ligado mano Na rima se comporta Eu pulei de novo E te matei no skateboard Pesadão Quem gostou dessa batalha É o que? É o que? Tem que ser mais alto Tem que ser mais alto Tem que ser mais forte Tem que ser mais alto Tem que ser mais forte Pela do feio Pera, pera, pera Quem quer terceiro round Faz barulho Não mano Não foi todo mundo Vão no Geraldo Geraldo 3, 2, 1 Hein? Terceira casa na round Então é isso mesmo É, é Quem começa Quem começa é o RF Passa o mic pro RF aí Rapidinho Bejê round Se tu anos vira lá O papo era pedra no caminho, você ficou de asneira Aqui não é brincadeira, tu encontra madeira Aí, eu tava um sabão, que agora que eu tô esperto Aqui pro histórico concreto, já com esse trinão tá estelo Aí, tô te quebrando mesmo, tu veio de PH Eu sei lá, meu menor, eu vou te mandar pra lá Cê nem percebeu, que minha rima aqui ecoa Quando você ecoa, viagem à toa Cê construiu seu castelo sem brincadeira Que eu faço um freestyle e você fala asneira Que eu mando a ideia e ela é sempre verdadeira Só que eu sou do gueto e meu castelo é de madeira E fez essa parada, então pega a referência Você falou sim, então pega a vivência Então para de mentir, para de ser escroto E você fala onde, que tá falando de novo Ô, pô, tu é do gesso, tu é do playboy, menor, tu é meu moleque Eu represento do hype, nós é bund da ocla, eu vou te pisar com o fleck Aí, vai lá, tá, cara, cala sua boca, seu amor e pop Aqui é presente o hip hop, te amassem como um top Ele é Loki, ele é fez Fala, você é playboy, fara, é que é o bund, ó play Vai se fuder, meu nome, que hipocrisia Você é o mesmo, aqui é que só fala simpatia É, pô, eu sou do bund dos ocla, eu vou te explicar Eu tô de boa menor, no freestyle, vou mandar Cê não entendeu foi nada, que aqui tu é meu fã Tô trampando no ministério, que o meu dinheiro acorda seis da manhã Mas, cê tá ligado no beat Que eu faço um freestyle aqui, é sem revite Se eu te mato, me já lançou um hit Eu sou bonde da Nike, te mato, just do it É, just do it, cê que entendeu nada Agora é sem revite Cê não pegou meu mano, que agora é sem caô O talarica que colou, eu sou o Jordan, nós enterrou É o talarica, uma verdade, esse não entrou Eu já peguei várias mulheres e a próxima vai ser a sua Entende essa parada, moleque, eu vou dizer Tô tentando pensar no tempo, moleque, eu vou te empreender E aí, rapaziada Isso é uma parada que é louco, né? Mas quem, quem não quer essa batalha, faz barulho Aí, menino Tem que ser justo Quem acha que o JC foi superior, faz barulho E mão pra cima Mas quem acha que o JR Mas quem acha que o RF foi superior, faz barulho E mão pra cima JTF JC É, mano, confundi tudo na gara Tiraram os selecionais um Um lá, outro lá, aí JC tá lá Mas aí, família, faz barulho